Foi maravilhoso, teve aquele momento incrível que você cantou no Luz Santos. Vamos ver. Bora? Vamos ver agora. Uma honra isso. Tchau, tchau. Se você considera justa, toda forma de amor, levanta a mão. Levante as mãos pra cima, Lola. Considera justa, toda forma de amor. Já cheguei bem no festival, né? Assim, eu acho que, cara, você sabe a diferença que você faz no pop hoje, atualmente? Eu acho que era o que faltava, assim, pra nossa cena. Você é um show, o cara é um showman, sabe? É DJ, é produtor, é um artista completo, é cantor. E, assim, eu como uma pessoa atuante também da cena, eu tenho muito orgulho de ter você representante também da comunidade LGBT, que ia mais agora. É isso, galera. Então, como é que foi esse momento? Isso, eu queria falar desse momento. Não, claro. Esse momento, primeiro que tudo começou com essa música do Lulu, que eu acho que, assim, eu como artista, a arte me inspira muito. E eu tive essa intuição, assim, essa ideia, essa vontade de fazer esse momento com a música do Lulu, porque eu acho que é uma música que me acompanhou a vida inteira. E é uma música que tem uma letra, uma composição super... que diz muita coisa, na minha opinião. Pra mim, ela diz muita coisa. E eu fiquei super surpreso quando o Lulu aceitou gravar a voz de novo da música. Tipo, eu fiquei muito honrado. E ele falou, olha, que eu pedi a capela, né? A capela é só a voz da música, solta. E ele falou que ele não tinha a capela, mas ele fazia questão de gravar a voz de novo. Eu, sei lá, eu surtei nessa hora, porque é uma honra muito grande o Lulu. Além de ser um grande artista, é um grande artista do pop masculino, sabe? Com grandes canções, grandes hinos atemporais, assim. E a gente foi pro estúdio, ele gravou a voz. A velha. Eu organizei todo esse momento, que era um momento... Foi um momento muito importante pra mim, como pessoa, como artista. E pro meu público também, sabe? Pra outras pessoas. Estava representando diversas pessoas. Eu acho que, na minha posição de artista, eu acho que eu me coloquei nesse lugar de... De inspirar mesmo, sabe? Aproveitar um momento grandioso como o show do Lola. Que já, por si só, já era um momento super importante pra mim. Tipo, eu estar no Lola já era um passo incrível. E ainda mais tendo esse momento, sabe? Eu acho que foi tudo na medida certa. Muita gente se emocionou. Recebi muita mensagem. Eu me emocionei. A Luísa falou que chorou. Meu Deus, amigo, que incrível! É, foi irado. E todas as pessoas que passaram no LED, atrás de mim, no telão, tinham... Era uma mistura entre fãs meus. A gente fez um convite pra alguns fãs meus do meu fã clube e tal, que fazem parte da LGBTQIA+. E a gente representou eles ali. Então tinha mãe de fã que tava assistindo no público do Lola. Que tava no LED. Então, assim, foi tudo perfeito. A conexão foi incrível, assim, de tudo. Deu tudo certo, sabe? Muito lindo, Pedro. Parabéns pela sua criatividade. Parabéns por tudo isso. Por toda a grandeza que você é. Obrigado. De verdade mesmo, cara. E, olha, vamos falar do seu turnê, né? Que você acabou de voltar.